116 de 2015, do Poder Executivo, que permite a regularização de recursos enviados ao exterior, recursos lícitos. Ou seja, parece que querem se beneficiar desse projeto. Não estou afirmando, mas parece. Eu perderia aqueles deputados do PT, e conheço muitos, que eu acho que não tem dinheiro lá fora. Não tem dinheiro fruto de corrupção. Portanto, votem sim. Votem sim esses deputados do PT e do PMDB, que não tem dinheiro no exterior. E eu quero aproveitar e parabenizar o PCdoB, que até que enfim está largando o barco do PT. Presidente, como nós vamos votar, não importa o deputado João Galberto. Ele não tem moral para querer dizer como é que o PT vai votar. Senhora deputada, eu tenho moral? Sim. E a senhora sabe disso. A senhora sabe que eu tenho moral. Não sei se a senhora tem. Por favor, por favor. Eu tenho. E você sabe muito bem. Os ônibus exaltados. Vamos encerrar. Pode encerrar a votação? Todos já votaram? Pode, encerra. Vamos encerrar. Vamos encerrar a votação. Eu voto sim, mas não é você que diz. Votou porque eu mandei. Parabéns pelo voto, deputada. Parabéns pelo voto. Vou encerrar a votação. Parabéns pelo voto. Está encerrada a votação. Parabéns pelo voto.